Música Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui com as secretárias Ana e Júlia E hoje elas estão aqui de gnomos doentes Assistentes do Papai Noel A gente veio decorar o QG pro Natal Eu amo decoração de Natal Ai eu também, quase chorei É muito lindo, é muito emocionante A gente foi na 25 de Março e comprou várias coisinhas Espero que sirva de inspiração pra vocês Pra quem for decorar também a casa, o escritório, o quarto, enfim né Então se vocês quiserem ver como a gente decorou aqui É só continuar assistindo Gente, vamos começar Essa árvore eu já tinha Eu comprei ano passado Pro Natal do ano passado Ai, deve estar cheia de pó Que delícia Música Música Agora eu tenho uma caixa de enfeites de Natal Que eu usei ano passado Gente, olha esses laços Que maravilhosos Ai, eu quero estar vendo É lindo, né? Esses laços eu que fiz É verdade Eu assisti um tutorial no YouTube de como fazer laços pra árvore E eu comprei a fita e fiz Então vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Da menina que eu assisti Temos uma saia da árvore Que é lá embaixo Que é lá embaixo O tema do ano passado foi vermelho e dourado E deste ano também Presentinhos Tcharam Candy quente Tipo uma bengalinha Tem piscapisca Que eu não tive o piscapisca no ano passado Olha essa bola Lianda Lianda Comprei só duas Porque elas são especiais Laços também dourado e vermelho Olha essas folhas Então vamos decorar Gente, olha quanto glitter Essa é a parte talvez mais chata Porque tem que colocar esses fiozinhos Petiquinho Nos enfeites Mas eles são novos E eles são lindos E ontem a gente foi na mão de cinco E a gente quase ficou doida Gente Gente, eu gosto de árvore bem cheia Tipo que quase não dá pra ver o verde Ai gente O ornamento mais lindo É esse aqui que eu comprei na Disney Ano passado Da Mickey Da Mickey e do Minnie Eu acho que essa bola grande aí está esquisita aí no meio Depois a gente vê se a gente vai mantê-la Ela podia ser a ponta da árvore Acho que eu vou enfiar essa folha Gente, eu não tô compreendendo Acho que não vai ficar legal na árvore Acho que pode ser na mesa Num arranjo É, também acho Né? Uhum Gente, olha essa folha Lá tinha vários modelos Várias cores Tudo com glitter Acho que é uma tendência desse desenho Gente, por mais que a parte de trás não seja tão importante Não vai ignorar completamente Porque esse método é muito pesquisito É Não põe tanto brilho e tal Põe as mais bonitas na frente Gente, momento pisca-pisca agora Tem vários tipos De vários jeitos Eu comprei o que a cordinha é verde E a luzinha franca Bom, e pra esconder esses fios aqui Também pra dar uma enfeitada a mais Coloque caixas embaixo da árvore Pode ser os presentes de verdade da família E eu estou colocando caixas Minha Secrets Store Que são muito lindas Que é a minha loja, gente Quem não conhece, entra lá www.linasecretstore.com.br Gente, uma boa ideia É trocar as capas das almofadas Você pode usar só vermelha Enfim, da cor da decoração Que você está fazendo pro Natal Mas eu comprei essas Escrito Boas Fertas E essa aqui que tem uns docinhos Muito fofo Eu vou colocar por cima Das minhas próprias almofadas Essa aqui eu vou deixar Só o lado branquinho Vou colocar por cima Dessa azul aqui Ai, que lindo E vou colocar essa por cima da rosa E vou colocar essa por cima da rosa Pronto, gente Ela ficou linda Enfim, você pode mudar a sua roupa de cama O que você quiser Daí aqui na minha penteadeira Que é o meu cantinho preferido O cantinho de make Tem um boneco de neve E gente, ele pisca Olha que coisa mais fofa Então ele vai ficar aqui Junto com esse potinho Que é uma graça Eu vou colocar meus pincéis aqui dentro Esse potinho, na verdade Você pode usar pra várias coisas Na cozinha e tal Mas ele é muito fofo E tinha de vários formatos diferentes Comprei várias dessas toquinhas Essas bem simples Pra enfeitar também Olha que graça E pronto Só um detalhe aqui Pra também ficar enfeitado Vou colocar um enfeite Aqui na porta do banheiro Um laço maravilhoso Eu coloquei algumas fitas Dupla face aqui E vou esconder essa plaquinha Tcharam! Gente, agora chegou A parte da nossa mesa Ai gente, olha que lindo! Ele é muito feio Olha isso, coitado Bom, aqui na entrada A gente decidiu colocar Alguns enfeitinhos Esse aqui até pisca, gente Olha que lindo Papai Noel Com a árvore E eu tenho uma meia Uma meia? Uma bota Que eu ganhei no ano passado Do YouTube Com o nome do meu canal E eu vou colocar aqui Junto com a minha placa E na porta Obviamente tem que ter uma guirlanda A gente vai colocar Com uma fita de fio de nylon Agora pra minha mesa Olha que gracinha O Papai Noel super fofo E um bonequinho de neve E eles combinam E a gente vai pendurar Igual eu fiz no Halloween Que eu coloquei uns morceguinhos E a gente vai colocar Floquinhos de neve Estamos reutilizando O fio de nylon Ó, esse floquinho é de isopor Ele é super leve Bem fininho E aí E aí E aí Espero muito que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo Qual foi o cantinho Que vocês mais gostaram Dê seu like Se inscreva no canal E aí E aí E é isso gente Mais fotos no blog Um beijo Tchau Tchau